Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva mate chimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao Lagom Entrevista, um espaço aqui onde a gente utiliza para explorar, ampliar alguns temas de interesse local. E hoje ao meu lado, eu tenho a honra de receber o advogado, suplente de senador, o político Álvaro Celeste Cardoso. Celeste, como todos nós conhecemos. Celeste tem 57 anos, é um político muito participativo aqui em Itapes, já concorreu ao prefeito, sendo que na última eleição fez 2.814 votos, ficando em terceiro lugar, mas com uma diferença de apenas 543 votos do primeiro colocado, o atual prefeito Silvio Rafael. Celeste, primeiramente, muito obrigado pela sua participação aqui no Lagom Entrevista. Antes de entrarmos aí na questão política, eu queria matar uma curiosidade minha. O senhor tem um histórico ligado à cidade, passou a sua juventude aqui, e após a sua formatura o senhor foi seguir carreira aí na área do direito, né, enfim. Relata um pouco como foi a sua juventude aqui no município de Itapes, o que o senhor fazia, o que tinha para fazer naquela época. Boa tarde. Boa tarde. É, eu sou nascido aqui em Itapes, estudei aqui no ginásio, Nossa Senhora do Carmo, depois no ginásio estadual, terminei o primeiro e o segundo grau aqui, fiz a faculdade, fui vereador, vereador eleito no município, foi o, na época, o mais votado aqui, o terceiro mais votado na cidade. O senhor tinha quantos anos? Fui vereador com 26 anos. Muito jovem. 26 anos, e a primeira eleição é 26 anos, depois minha ex-esposa, que a minha ex-esposa foi vereadora também eleita, né, pelo município, e eu tenho uma, meu avô foi vereador também, do município de Itapes, nós temos aqui a nossa família toda aqui de Itapes. Tá certo, então. E como que despertou esse interesse pela política no senhor? Foi desde jovem? Teve algum fato? Exatamente, exatamente. Eu sempre fui vereador, sempre militei nos partidos de esquerda, foi a minha vida, iniciou sempre no PDT, fui presidente em Roraima, suplente senador. Aqui em Itapes eu me filhei agora, me filhei ao MDB também, que tem o Roberto Requião, que é de esquerda, foi governador do Paraná. E quero dizer que tem uma história toda aí na vida, e resolvi concorrer à prefeita de Itapes no pleito passado, né, nós fizemos uma boa votação, e não conseguimos, na última semana, em todas as pesquisas, nós estávamos na frente. Sim, eu lembro. Na última semana nós estávamos na frente, infelizmente, faz-me lembrar o candidato Haddad, né? O candidato Haddad perdeu as eleições muito pelo tal do kit gay, que até hoje não apareceu. O fake news. O fake news do kit gay, né? Aqui fizeram o kit que ia acabar com o carnaval, que ia acabar com as terreiras de Umbanda, tu sabe que eu não posso, esses dias eu dei uma entrevista, encontrei um senhor de uma terreira de Umbanda, nós ia votar tudo em ti aí, largaram na internet, o meu vice é um homem honrado, é o pastor da igreja conangular, o pastor João Antônio, nunca falou, inventaram que ia acabar com o carnaval, que eu não ia assumir, que eu ia embora de tapes, e na última semana confundi o eleitorado, nós estávamos para fazer 4 mil votos, caímos para 2,800. E perdemos as eleições, infelizmente por uma campanha suja de fake news, que até hoje, pessoal, tu não vai tirar, eu ia tirar o posto de saúde aqui do Wolf, eu ia tirar, era tudo que era coisa ruim, os opositores julgavam no Celeste. Como é que tu avalia essas campanhas hoje? Porque isso é prática da velha política, né, Celeste? É, mas eu acho que a política tem que ser na construção de ideias, no que tu vai fazer, eu mesmo tinha as minhas propostas, meus projetos, que era o negócio de calçamento, saúde também, e a estrada, que a estrada até o outro lado da lagoa disseram que eu ia fazer uma ponte, como é que eu ia fazer uma ponte? Eu queria construir a estrada para fazer a rede de baixa tensão, criar os quiosques, imagina uma praia nossa até o outro lado da lagoa, ia desenvolver o turismo, isso aí até o atual prefeito, porque eu falava em calçar, agora o município parece que tirou o empréstimo, vai calçar, que eu apoio o calçamento, eu tanto vi a 13 sem calçamento, tomara que dê tudo certo, que calce as ruas, a 13, o balneário, todas as ruas, porque é difícil a dona de casa pisar toda hora com poeira e quando chove o barro, então essas coisas, trazer emprego, as pessoas estão indo embora de etapas, eu mesmo fui lá no norte porque eu não tinha muito trabalho, o trabalho aqui é difícil, jovens que formam tem que ir embora, então tu tem que buscar emprego para a geração de emprego. Agora, chegamos a um ponto importante, já que o senhor falou na sua pré-candidatura, a gente tem informação aqui na cidade, o senhor já procurou, em alguns lugares já se manifestou, dizendo que tem interesse em ser candidato ao prefeito em TAPS, agora na próxima eleição 220, agora uma matéria também muito interessante do colega João Almaral, que saiu acho que semana passada no site A Notícia, dá conta de que o senhor filiado hoje é o PMDB e o presidente do partido, Patrício Farias, disse que não é consenso o seu nome dentro do partido, que há também mais dois pré-candidatos, ele inclusive se colocando à disposição e o Juarez Petri, o que o senhor tem a dizer sobre isso? Eu tenho que dizer que eu sou pré-candidato e não me preocupo com isso, isso eu não me preocupo, eu quero dizer assim, isso aí é como é que é a convenção, do partido que decide, pode apresentar 10 nomes, 15 nomes, é bom que decida, eu não me preocupo nem com o negócio de pré-candidatura e nem com, tu tem 20 partidos que tu possa concorrer, eu recebi convite do PC do B, do PROS, do PL, de vários partidos para ingressar na cidade, não tem problema, entendeste essa, essa, eu posso até, porque até abriu, eu posso concorrer pelo PM, pelo MDB, mas posso concorrer pelo PC do B, posso concorrer pelo PROS, posso concorrer por outro partido, uma coisa é certa, eu sou pré-candidato e vou disputar as eleições, quem vai me julgar de novo é o povo, eu na outra eleição, nem o salário ia receber, me aposentei, acho que tenho um compromisso com a cidade, e o que me importa é as pessoas, não é que um diz, agora for falar aí na Lagoa TV, que eu não tinha condições de dizer, quem julga é o povo, é a maioria da população. Tá certo, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta para o senhor, hoje se fala muito na situação econômica do país, uma situação grave, e acaba refletindo nos municípios, que é a ponta dessa cadeia, vamos dizer, onde tudo acontece, o senhor vindo a ser candidato, e depois sendo eleito, como é que o senhor vai trabalhar, tendo essa carência de recursos, que as prefeituras vivem hoje, como é que o senhor vê essa questão? O município de Tapes, é o município mais fácil de administrar, do Rio Grande do Sul e do Brasil, Tapes não tem interior, arrecada mais de 50 milhões por ano, o prefeito nem sabe de tanto dinheiro que tem, o que vai fazer de dinheiro, se eu tivesse os quatro anos na prefeitura, calçava tudo as ruas, não precisava nem empréstimo, nem recurso, é só tu economizar, e o problema que em Tapes, é uma gastança geral, as pessoas ficam desesperadas, eu sei nas eleições, a pessoa falava mal de mim, porque a prefeitura, as pessoas têm, como é que se diz assim, o município tem excessos de gasto, então o Tapes é um município, olha, não tem interior, as estradas são muito poucas para conservar, é um município que, digamos assim, ao contrário, tem excesso de dinheiro, é que se tivesse uma auditoria na prefeitura de Tapes, poderia sair muita gente presa, muita gente poderia entrar até para a cadeia, porque tinha o medo que eu fosse prefeito, o medo que tinha, era que eu mexesse com a, porque eu nunca vi um município ter tanto dinheiro, e tão fácil de administrar. Agora, Celeste, alguns adversários tratam o senhor, a gente ouve assim na rua, pessoas, a gente não agrada todo mundo, infelizmente, mas algumas pessoas tratam o senhor como um personalista, ou uma pessoa que, não tem tranquilidade para tratar certas questões, como é que o senhor vê essa crítica, você concorda com isso? Não, não concordo não, eu, a verdade é o seguinte, é que eu não, eu tenho compromisso, é com o povo, eu não tenho compromisso, eu não tenho nada pessoal contra o atual prefeito, tu entendeste? Eu não tenho nada contra esse, contra aquele de pessoal, mas eu tenho uma coisa seguinte, meu compromisso é do povo, tipo, se eu fosse prefeito, encontrasse coisa errada na prefeitura, eu ia mexer, ia fazer uma auditoria, ia punir os responsáveis, entendeste? A minha preocupação, é com o povo de Itapes, é com as pessoas mais humildes, aqui a estrada do outro lado da lagoa, o pessoal tem medo de falar em fazer a estrada, porque a área é da marinha, não é dos guerras, mas tem que fazer essa estrada, essa estrada não é do Celeste, não é do atual prefeito, não é do, a estrada é do povo de Itapes, você conhece o outro lado da lagoa? Conheço, se tu perguntar quem conhece, se tu faz uma pesquisa, as pessoas não conhecem, porque não tem acesso de lá, e lá é uma praia de, imagina, abre uma estrada, esse negócio que eu falo assim, uma coisa é o seguinte, o meu primeiro item do governo, eu não sou ladrão, e nem deixo roubar, meu primeiro item do governo, cada dinheiro público, tu tem que fazer o seguinte, tu vai fazer uma coisa, por que a gente não compra tudo no comércio de Itapes? por que que não compra tudo no comércio de Itapes? nós temos que incentivar o nosso comércio a crescer, por que que tu não faz assim, concurso de tudo? eu não tinha prometido cargo de secretário, disse aquilo, eu acho que nós temos que ter, se tiver coisa mal feita, como eu digo, não adianta o Celeste não roubar, e deixar ele roubar, tu tem que todos os setores ver, as vezes uma coisa ali, um dinheiro lá, uma coisa é feita mais, eu nem vou dizer assim, não vou dizer, o prefeito é desonesto, também não sei, mas em cada setor, não posso falar da pessoa, do atual prefeito, quanto a sua honestidade, não posso falar, eu sei que o prefeito tem que estar de olho, junto com o tribunal em tudo isso, para esses recursos que Itapes tem demais, ser bem aproveitado. Agora Celeste, o senhor tem um, por razões profissionais, agora é aposentado, mas após as eleições, ou depois do período das eleições, o senhor acaba viajando, não ficando aqui na cidade, o senhor acha que, essa não proximidade com a comunidade, não faz com que o senhor tenha assim, não vê mais de perto, a situação de alguns problemas, que o senhor poderia contribuir, através de um diálogo mais próximo? Eu acho que o diálogo existe, agora vem cá, e os Itapes que foram para Caxias, estão indo embora? É só está indo gente embora, tinha 12 mil eleitores, se o pessoal que votasse, foi embora para Caxias, 13 mil só votou 10 mil, o povo no Facebook estava em Caxias, e a maioria votava para mim, esses 2 mil que não foram votar, nas eleições passadas, nós teríamos ganhado a eleição, por mais de mil votos, sabe quantos eleitores, tem Itapes hoje, cadastrado na justiça, parece que é 9 mil, e tinha 13 mil, tem 4 a menos, o que é que é? O povo está indo embora, transferindo o título para outras, o sujeito vai embora, eu vou dizer o português bem claro, para não morrer de fome, vem cá, vai trabalhar onde? As lojas aqui estão tudo lotado, eu não deixaria, hoje eu estava dizendo para um cara, fechar a fábrica de sapato, como irresponsavelmente, é 5, 6 mil o aluguel, tem mão de obra para a fábrica de sapato, tem que trazer uma fábrica de sapato, vai dar 100, 200 empregos, tem que trazer, tem que fazer o negócio, desse negócio aqui das estufas, para gerar emprego na agricultura, tem que fazer essa estrada, porque Itapes, as pessoas estão, para gerar o turismo, eu não quero abrir a estrada, pensando em abrir a estrada, só para ser bonito, tem que abrir a estrada, para desenvolver o turismo, para a pessoa vir de Porto Alegre, ou vir de outros lugares, para ir para as nossas praias, onde é que é a nossa praia? Arambaré tem 5, 6 quilômetros de praia, quem vem para Itapes, o turismo vai, qual é a praia que vai? Ali na Pinvestre, pequenininha, aí ou vai para São Lourenço, nós temos que ganhar de Arambaré e de São Lourenço, essa é a minha preocupação, então eu quero dizer assim, eu não tenho ódio, eu se fosse prefeito, eu ia ser prefeito de todos, o cara pode votar no PP, pode votar no PDT, eu jamais ia perseguir, a coisa mais triste, meu pai foi preso político em 64, eu jamais ia ter perseguição, contra um funcionário da prefeitura, ah, você não votou em mim, não, eu tenho diálogo permanente, eu converso com as pessoas, só que as elites, não gosto, tem muita gente da elite, que não gosta de mim, porque o meu maior compromisso, é com as pessoas mais pobres, que esses aí, são os que mais necessitam do poder público, tu tem que governar, aí tem gente rica, aí diz assim, mas vem cá, tu não foi lá procurar o Enio Guerra, não me interessa, se eu sou prefeito de Itapes, e chegar seu Enio Guerra, dono dos Pinheirais da Lagoa, e chegar um sujeito do Arroi Teixeira, no gabinete, ele vai ter que entrar na fila, e vai entrar o da Arroi Teixeira, ou da Vila Nova, eu vou abrir, se eu fosse prefeito, isso aí, não enganaram, eu ia abrir a porta da prefeitura, para os mais pobres, para os professores, para os comerciantes de Itapes, como eu disse, tem que comprar no comércio de Itapes, a prefeitura, agora, nós vamos ter diálogo permanente, eu não tenho inimigos, esses dias, eu conversei com o prefeito, conversei com os vereadores do PP, converso com todos os setores da A, eu não tenho inimigo, na cidade, dizer, esse é meu inimigo, não, o nosso compromisso, todos nós que estamos na política, temos um compromisso com a nossa cidade, claro, uns vão para um lado, e outros para os seus partidos, mas eu não tenho inimizade, com todos os setores, só que, nas eleições, eu já digo assim, eu vou ser pré-candidato, e a coligação nossa é com o povo, nós fizemos um terço dos votos, 30%, né, 30%, então, o seguinte, o nosso compromisso é com o nosso povo. Maravilha, Celeste, vamos indo já para o encerramento aqui do nosso Lagom Entrevista, deixa eu te perguntar uma coisa, Celeste, o senhor vindo a ser prefeito, assim, depois que passar o período do senhor na frente do Executivo Municipal, quatro anos, portanto, do primeiro mandato, qual o legado que a gente pode sentar aqui depois nessa cadeira e conversar, já dizer assim, eu quero ver a cidade dessa forma, e aí daqui quatro anos a gente senta e conversa, e vamos ver qual o legado que o senhor vê, qual é o que o senhor vislumbra para a TAPES? Olha, o meu, o legado que eu queria deixar era o seguinte, era ver as pessoas, que olha, ainda bem que foi feita essa Bolsa Família, no governo do Lula, até tem muita gente aí que fica me queimando, e eu não tenho vergonha de dizer, eu apoiei o Haddad para a Presidente da República, eu quero cobrar aqui, foi feito 4.400 votos o Haddad, e eu não votei em Bolsonaro, eu não sou avestruz, tem muita gente que é do Bolsonaro, porque eleição municipal, ninguém vai votar para presidente, que me apoia, mas eu, assim, que é eleitor dele, mas eu votei no, inclusive eu quero dizer aqui, eu votei no Haddad, tem essa Bolsa Família, hoje o país está entrando, está para pior, essa reforma da Previdência, é uma desgraça, tu imagina um pedreiro se aposentar aos 65 anos, é muita cara de pau desse Bolsonaro, que se propor uma reforma da Previdência, que um professor, que na sala de aula, vai aumentar em 10, 12 anos a aposentadoria, né, então eu quero dizer assim, tu me perguntou, qual é o legado? O meu legado, é que embora essa crise está se agravando, e esse governo é muito ruim federal, era tapes, pelo menos as pessoas, gerar empregos, com, e vou dizer aonde, eu não vou dizer a ESMO, tentar trazer uma nova fábrica de sapato, uma, tentar trazer pequenas e médias empresas, para gerar emprego, tentar fazer um polo fruto hortigrangeiro, para vender na SEASA, com mais de 400 estufas, e duas pessoas trabalhando, de 600 a 800 pessoas, inclusive usando a terra da escola agrícola, e fazer a estrada até o outro lado da lagoa, para em janeiro e fevereiro, tapes está cheio de turista, e duplicar a população no verão, gerando uma receita enorme para a sociedade, então a minha, o que eu queria deixar é o seguinte, é que o jovem tapense, as pessoas de tapes, tivessem mais emprego, então eu queria fazer, tipo um governo de panela cheia, porque é muito triste tu andar na cidade, e as pessoas na periferia, aí muitas vezes, quatro, cinco caras numa casa, não tem o que, aí o Celeste não pode abrir, eu estou me lixando, para o Enel Guerra e para o grupo da PINVEST, eu queria mais, deixar de legado, era chegar, se eu fosse prefeito, isso aí eles não estavam errados, por isso que eles eram tudo contra mim, e faziam tudo que era coisa, no dia 1º de janeiro, se eu tivesse ganho as eleições, eu já estava com as máquinas aqui, o que eu tivesse das máquinas, abrindo essa estrada, porque olha, a lei é clara, 200 metros, é terra federal, esses pinheirais, avançam a área da União, e da Marinha, 200 metros da lagoa, a terra é do povo de tapes, então todas essas praias, que tem aqui, sabe quantos quilômetros de praia tem? Tem mais de 20 quilômetros de praia, sabe quem é o dono dessa praia? É eu, é você, é a pessoa que está assistindo, então a minha grande herança, eu queria entregar tudo isso, para o povo de tapes, que muita gente, dizia, que eu na campanha, me difamava, o Celeste é louco, louco, sou advogado, me aposentei, Celeste é isso, mas se considera uma loucura, eu ia dizer o seguinte, eu ia provar, que o dono dessas áreas, era o povo de tapes, ia fazer essa estrada, o povo ia, todo final de semana, agora nesse frio não, ia ao outro lado da lagoa, usufruir, das belezas naturais, que tapes tem. O que o senhor propõe, na verdade, é uma mudança de consciência, porque a gente vive, toda a história de tapes, a lagoa, a gente não explora, a questão turística, então é só uma questão de visão também, que o senhor traz, que é muito diferente, mas Celeste, eu gostaria de agradecer muito, a tua participação aqui, é uma honra para nós, receber o senhor aqui, no estúdio da Lagoa TV, queria deixar esse espaço, para o senhor fazer, as suas considerações finais. Eu quero dizer que, outra coisa, no MDB não tem briga, tem os trezes, se tem, eu não sei, eu sei que eu... Ah, discussão, diálogo, não é normal, inclusive até vou dizer para ti, tu falou do Juarez, eu só tenho divergência do Juarez, que eu sou do lado do... Votei para o Haddad, e o Juarez é do lado do... Bolsonaro, mas o Juarez até é uma pessoa bem qualificada, nessa área dos agricultores, e é uma pessoa que, digamos, se eu for prefeito, já que ele está no MDB, ele pode me ajudar muito, na questão da agricultura. Se ele tem um conceito, não muito favorável, a minha pessoa, eu tenho um conceito favorável, a pessoa que eu sou, o Juarez é uma pessoa que foi vereador comigo, que tem uma boa capacidade, é um sujeito formado, e ele é um lutador pela essa classe da... Da agricultura. Da agricultura, e ele é uma pessoa que pode até, num governo, pode junto, porque nós temos que apoiar, o pessoal que planta arroz, todos os agricultores têm que ser apoiados, embora eu queira, as estufas também, nós temos que apoiar, se eu fosse prefeito de Tapes, ia ter apoio comigo, além de todos os agricultores que plantam arroz, o pessoal do MST, lá do assentamento, teriam... todo o meu apoio ao pessoal do assentamento, que é importante, e como os pequenos agricultores da Raia Pires, teria todo o apoio comigo. Celeste, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença aqui, e até uma próxima. Tá, muito obrigado.